E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com essa série de Transport Fever E bem galera, seguinte, li bastante comentário de vocês, vocês devem estar percebendo que eu estou lendo e respondendo a maioria das pessoas E bem galera, seguinte, vocês me disseram bastante coisa, me falaram bastante coisa e de umas merdas que eu fiz no último episódio Me desculpem cara, como eu sempre falo em todas as séries, nessa que eu ainda não falei pra você ver que coisa Mas agora eu vou falar, sempre eu vou fazer cagada e vocês vão ver a cagada e não vai ter como fazer nada A não ser depois que eu vou ler os comentários e corrigir a minha cagada Vocês falaram que eu vendi um vagão e coloquei o mesmo vagão, na verdade eu vendi um maquinário e coloquei o mesmo maquinário Numa linha de trem aqui, enfim, com certeza eu devo ter feito essa cagada mesmo, já aconteceu várias vezes Então deixa eu dar uma olhada aqui, aqui tem como eu ver os trens Exatamente, com certeza é algum desses daqui, não é? Com certeza, deixa eu ver se é esse aqui, peraí Opa, não, não é esse, esse aqui é esse trem mesmo, esse aqui tá certo Não é? Ou é no trem 11 aqui Acho que foi esse aqui que eu errei Eu sei que eu errei, eu errei, eu errei bonitamente bonito aqui Com certeza eu fui aqui, ó, nesses vagões aqui E eu também coloquei o vagão errado, né? Vocês falaram, eu coloquei o vagão Esse aqui, ó, esse trem aqui E tem esse aqui também, que tá com os vagões errados também Os dois, esse trem aqui, então eu vou ter que mandar ele pro... Pra reformar Que tá errado, tá errado pra caralho Então beleza Deixa eu ver aqui É você mesmo, meu cara Eu vou ter que esperar ele chegar lá do outro lado, né, mano? Com certeza Então enfim, vamos lá Vou... vou esperar Eu vou com ele mesmo, não tô com muita pressa Põe que a gente vai juntando dinheiro aqui, né? No bolso Tá de boa Vamos, meus filhinhos Esperando por passagem livre Ah, que eu esqueci de colocar também os esqueminha aqui Der Ah, outra coisa também Muita gente falou que eu não precisaria de ficar fazendo esse esquema de sinais, né? Só eu expandi aqui a estação, de fato Poderia fazer isso, poderia só expandir a estação Mas o que... Eita, vocês viram que... Ah, o Otaf, que bugou, vocês viram? Mas o fato é que, tipo... Além de eu economizar dinheiro, né? A coisa fica um pouco mais organizada, acredite ou não Se você for baseando a sua expansão de estações Só aumentando a estação Vai chegar um ponto que as suas estações vão estar com as 12 linhas Você não sabe nem pra onde cada uma tá indo E depois você quer expandir mais Você não sabe nem o que você faz Então é bom você trabalhar com o mínimo possível de pistas na estação Porque dessa forma você consegue depois expandir mais fácil Aí depois quando você tiver uma expansão complicada Aí sim você vai virar e falar Bom, agora eu vou expandir uma... Uma pista nova E aí você vai lá e expande Mas enfim, é Fica a questão de cada um Porque realmente A perda de eficiência A perda de eficiência que você tem com esses negócios Que é mínima, tá ligado? A não ser, obviamente, que você tem 5 linhas de curta distância Que tá usando uma pista só Aí começa a prejudicar bastante Aí eu perdi uns passageiros Caralho Enfim, vai pro depósito, meu filho Ah Esqueci que aqui tem o... O outro... O outro trem pode estar vindo aqui, né? Então eu vou colocar tipo um sinal aqui Porque aí libera pra esse aqui passar Isso aí porque eu preciso, né? Isso aí, meu parça Isso aí, meu bom amiguinho Então, tá Esses vagões estão errados, né? Com certeza estão Todo esse trem aqui tá errado Vou pegar o outro trem No caso... Ah Pera aí Tem esse trem aqui E esse aqui, né? Esse aqui é o de 60 Esse aqui é o de 75 Tá No caso, eu acho que Essa viagem aqui era esse trem mesmo, né? Era não? Era esse aqui Não, tava certo Então, é esse mesmo Com esse vagão aqui Exatamente Vou pegar uns empréstimos aqui Não tem problema, não Eu vou colocar aqui mais... Eu vou colocar três Pra já ficar de boa Outra coisa também que vocês falaram pra caramba E eu vou fazer É mudar O nome das linhas Colocando Pra me identificar mais fácil, né? As linhas Tipo Eu posso vir aqui Por exemplo, essa linha verde, né? É a linha que atende A... Essa aqui, não é? Não, mentira É essa linha 13 aqui, ó É a linha que atende A cidade De Elm Street Elm Street Urbano Entende? Daí Eu meio que consigo Ter uma... Ah, eu preciso apertar Enter É, pro jeito sim Elm Street Urbano Isso, exato Para de fazer barulho De caixinha É... Então aí Fica mais fácil de identificar Elm Street Urbano Então eu sei que Na verdade nem Elm Street Nossa O nome da cidade é outro É... Scotdale Na verdade Eu tô viajando aqui Pra variar Scotdale Daí eu consigo Identificar facilmente As linhas e tudo mais É uma coisa interessante Galera Mas eu vou fazer isso em off Tá? Não vou fazer isso em vídeo Se não é Ninguém perece Enfim A gente... Ó Caiu uma grana legal ali Inclusive deve ter mais trem errado Se não me engano Não foi só um que eu errei Né? É... Foram outros trens Tem esse trem aqui Que eu tenho que reformar ele também Ele tá errado Ele tá com duas Dois vagões Ali de Cinquenta quilômetros Só que eu vou esperar ele chegar lá Né? Vai demorar pra caralho Ah... Deixa eu ver o que é mais aqui É... O resto dos vagões Estão todos Todos normais Né? Todos fofinhos Vai meu filho Vai rápido Que eu preciso trocar você E... Bem... Já os trens de carga Né? Os vagões Eles aguentam Oitenta quilômetros por hora Então eles estão de boa Por enquanto Outra coisa também É que muita gente falou Pra mim expandir As linhas de combustível Levando pra outras cidades Sim Eu vou fazer isso Tá? Principalmente eu acho Que eu também vou Tentar pegar essa minha Linha de combustível Aqui E levar pra outras cidades Tipo essas daqui em cima Só que Sei lá Eu acho que não compensa Vou ser sincero Pra ser isso Porque Precisa de ser um trem Muito grande Se o trem desse tamanho Já não tá dando conta De atender uma cidade Imagina as outras Né? Então Eu preciso de Esperar destravar As tecnologias melhores Pra me transportar melhor Velho Os combustíveis Por enquanto É meio agarrado A gente tá 89 ainda Não é mesmo? A gente tá Bem Bem lá atrás ainda Na linha do tempo No jogo Tem bastante coisa Pra destravar Olha Pra você ver 1.6 milhão Que delícia De dinheiro Vamos esperar Esse trem chegar Vai, vai, vai No fim Chegando Chegou 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 Mali e a fumaça Pronto Agora Vira E vai Pra garagem Exatamente Que eu vou te reformar Três Isso tá errado Isso Vou tirar esses dois Vou colocar o outro Maquinário também Foda-se Vamos colocar aqui então Mais dois desses Eu nem precisaria de dois Acho que só um daria Mas Mas Ousadia Pronto Prontinho Nem gastando dinheiro Assim Vai Outra coisa também Que muita gente tá falando Pra eu começar a usar também Transporte naval Cara E tá aí uma coisa Que eu não fiz ainda no jogo Eu não faço a mínima ideia De como é que eu vou explorar Cara Como eu não usei Eu não sei como é que Como é que usa Basicamente Então Enfim O que que eu vou fazer Primeiramente eu vou dar uma olhada aqui Que eu sei que tem como olhar Meio que aonde pode navegar Tá vendo Tem como você meio que observar Aqui Por exemplo Não tem como eu passar barco Nessas pontezinhas aí Que elas são muito baixas Só que Eu consigo passar um barco Por exemplo Dessa cidade pra essa E se eu não me engano Deve ter Obviamente Uma maneira de Fazer transporte De passageiros Não é mesmo? Eu acho que sim Vamos ver os preços Aqui das coisas Primeiramente Os portos não são baratos Já podemos começar Tirando essa conclusão Os portos não são baratos Não é mesmo? Pois é Não são não Não são nem podendo baratos Nem fudendo Nem fudendo Enfim Mas dá pra fazer Dá pra fazer Aqui ó Exatamente Dá pra colocar um porto aqui E depois também tem como Colocar uns portos maiores Vale a pena Lembrar disso Também tem portos de carga Eita O jogo deu uma Lagada assim Tem os portos de carga também Então sim Tem como transportar passageiros Porque se tem diferença Entre o outro É porque dá E agora eu tenho O cidadão aqui Pra tratar de fazer Transporte Aqui no caso Essa cidade aqui Eu vou ter que construir Pelo menos Um esquema aqui De Busão Pra transportar a galera Pro porto Porque tá muito longe O porto Nessa cidade aqui Então vamos lá Aqui a gente emenda Aqui ó Aqui também Eu vou ter que Colocar né Até no porto Nossa senhora 157 mil Tem como fazer Isso aqui Sem destruir a casa Não Por favor Caralho Não tem Que porra É não tem como Vou ter que destruir Uma Foda-se Destrói Gente Eu dou mal Depois a gente conecta Aqui Isso Então pelo jeito Meio que os ônibus Eles vão pro porto É meio que É uma estação Lá dentro O que é isso aqui Olha Pra dar upgrade Mais fácil Da hora Tá Sendo assim Eu vou ter que construir Então um esquema De De negocinho Aqui né Aparentemente Vou construir Aqui alguns pontos De Busão Passando aqui Pronto Três pontinhos De Busão E do lado De cá Também Eu não preciso Da rodoviária Porque O próprio Porto Já tem O esquema Pra esse vídeo Rodoviária Digamos assim Opa Tá meio errado Isso aí Vamos ver Como é que Vamos usar Nessa coisinha Eu tô Tão ansioso Pra ver Eu nunca Usei barco Aqui nesse jogo Eu não faço Nem ideia De como é que seja Deixa eu te falar Bem a verdade Pronto Isso aqui ficou Quatro A cidade é um pouco Mais distribuída Daí a gente Vem E vou Colocar os Bagulhinhos aqui Eu vou colocar A garagem Bem próxima Aqui do porto Mesmo Vamos ver Qual é que é Dessa bodega Depois Só vai faltar Os aeroportos Né Com certeza Pronto Agora Construir as linhas Que depois Eu vou renomear É realmente Tá vendo Como eu imaginei Opa Tem um Opa tem um Malgulik falando Tá Station Don't match Bus stop And train station Então eles Então eles não Entram Então eles não entram não Tá Não tem problema Tá Aí você pensa Caralho Então tá Não dá Não Quer ver É só fazer o seguinte É só colocar um ponto De ônibus Próximo Bem próximo Tipo Tipo O mais próximo Possível Tipo aqui As passageiras vão descer E vamos pra lá Entendeu Não tem Não tem muita dificuldade Nisso Na real Eu poderia colocar Tipo uma rodoviária Mas eu acho que nem precisa Porque não vai ter Tanto passageiro Eu tô fazendo isso aqui Mais pra teste Porque Eu não acho Que a gente vai ter Muito lucro Nisso aqui não Não dando prejuízo É o que importa Com certeza A gente adapta ali A linha De acordo Com as necessidades Pra não dar prejuízo Só isso Só não preciso Dar prejuízo Acho que eu vou colocar Começando aqui Pra cá Aqui Aqui E aqui E pronto Fechou né Pronto Então temos Esses que é meio anjo né Bonitinho Então agora Vamos colocar Carroça Vou começar com 5 Meio que é padrão né Eu sempre coloco 5 carroças Começar com 5 carroças Outra coisa também Que não necessariamente Você precisa de Renomear as linhas Pra identificar elas né Na verdade Se não tivesse Uma coisa Eu já teria feito Isso há muito tempo Eu tô fazendo Train Inclusive já tem Olha pra você ver mano Bond Bond com cavalo Mas não compensa Não precisa nem Fudendo Não compensa não Quase a mesma coisa Do outro Tá então vende Isso aqui Sai Constrei errado Muito errado Exato Cara me dá uma raiva Quando eu dou uns Miss click aqui Pera aí Essa aqui né Beleza Vai meu querido Pronto Então agora Temos essas duas Coisas funcionando Agora Eu preciso de colocar O esquema Aqui ó Tem como dar o upgrade Tá vendo Pra fazer mais terminais Olha lá Caramba O bagulho fica grande Só que Agora eu tenho que Só construir mesmo Os barcos E aparentemente Esse aqui tem que ficar Também meio que Metade pra dentro Metade pra fora Tipo assim Tá Construir aqui mesmo Comprar barquinhos Oh oh Caramba Olha esse nome russo Muito louco aqui Tá Deixa eu ver O que cada um faz Inclusive o mais novo Deles é esse Que Transporta passageiros Esse aqui Transporta Esse e esse Transporta passageiros Os dois Esse aqui Ele chega até A 26 km por hora Esse aqui 22 Então eles são Relativamente lentos Comparados ao trem Obviamente Só que a manutenção Deles por ano É muito menor Do que a do trem O trem chega a 200 mil Esse aqui é 70 mil Tá ligado E além disso Eles suportam Cada um Capacidade pra 75 passageiros E custam 417 mil Então é infinitamente Mais barato Se você for ver Um vagão De passageiro Que eu compro Que suporta 16 passageiros Por um trem Custa esse preço O preço do navio Que transporta 75 Com uma manutenção Barata E faz tudo Né mano Então É Acho que a gente Pode dizer aí Que É bem conta Né Como já era De se esperar Né mano Geralmente o O transporte De menor custo É justamente Marítimo Naval Whatever Vai lá carinho Eu quero ver Como é que são Os barquinhos Nesse jogo Olha que bonitinho Parece um Mini cruzeiro Uma balsazinha Balsazinha Não né Isso é um parque Legítimo Suporte 75 Pessoas Na verdade Suportaria bem mais Se fosse na vida real Vamos ser sinceros Mas vamos ver Se vai funcionar Isso aí Ó Já tem passageiro Já Olha Ganhei uma Ganhei uma Um achievement Bem da hora Bem da hora Acho que eu vou usar Mais transporte naval É bem simples Porque você não precisa De construir infraestrutura Nenhuma É o rio O único problema É que eu tenho que Adaptar as pontes Todas as pontes Por exemplo Se eu adaptar Essa ponte Eu consigo conectar Até essa cidade Por exemplo Lanzinho Então eu já conseguiria Fazer uma linha maior Aqui Se eu adaptasse Essa ponte Por exemplo E essas pontes Que deram pra me conectar Até essa cidade aqui Até essa Enfim Tem muita cidade aqui Na costa Né Costa Né Porque não é mar Mas enfim Tem bastante cidade Perto do rio Que dá pra ser atendida Por navios O que é bastante bacana É Acho que eu vou tentar Investir um pouco Nisso aí depois Por enquanto não Tá galera Por enquanto Eu acho que ainda O negócio do trem Aqui pra gente Ainda tá Tá bem de boa Apesar de que eu vi Muita gente também falando Que tem pessoas Que levam O barco Como sendo Primeiro investimento E de fato Né Se você for ver Pelo custo O único problema É justamente Só isso As pontes Né Porque realmente Mano É bem conta Quer saber Mano Eu acho que eu vou Vou dar umas mudadas Aqui Mano Seca só Essa ponte Eu vou ter que adaptar Ela Pro barco Passar aqui de baixo Não é mesmo Sim É mesmo Então O que que eu vou fazer Meu parça Saca só Eu vou pegar isso aqui Destruir essa ponte Que inclusive custou Relativamente caro Porque eu não construí ela Do material mais Basta ela Mais caro E eu vou ter que Destruir Esses esquemas Pra levantar ele Eu vou ter que levantar O A pista Do trem Então saca só O que eu tenho que fazer Agora eu vou usar A primeira vez Essa setinha Que tem como Aumentar Tá vendo Então tem como Levar ele bem alto Sacar só a altura Que fica A bodega Acho que aqui Tá bom né Sim Olha Acho que dá pra passar Um trem aqui de baixo Um trem não né Um navio A banca do lado de cá Já tem a vantagem De ser alto Acho que tá bom 334 mil Ainda tem como Construir uns aqui Mais rápido ainda Vou construir Esse aqui de 90 Pronto Acho que É navegável hein Eu acho Haha É navegável Dá pra passar Ali por baixo Então beleza Ó Já libera pra gente Aí mas Mais um pouquinho Porque agora Eu vou atender Essa cidade aqui Eu tô querendo Atender ela na verdade Porque eu já tenho Uma infraestrutura De ônibus E tudo mais Aqui nela Então é só eu adaptar Eu já tenho uma linha Já toda a infraestrutura Funcionando É só eu construir O porto Construir um ponto De ônibus Pra passar perto Do porto E já era Fechou Então não tem Muita dor de cabeça Entende Bem rápido Aqui a gente consegue Fazer o esquema Então vamos lá Fazer isso aqui Não aqui Vou ter como colocar Aqui velho Ia ficar Top demais Mano Ia ficar Bem próximo Ali de um ponto Talvez nem precisasse De construir De construir Opa Deu pra colocar Mas ficou muito estranho Calma aí Dá pra me colocar aqui Isso aqui tá meio longe Tá vendo Tipo O ponto de ônibus Não tá Aonde eu quero Mas dá pra ajustar Ele Dá pra ajustar Ele Saca só O que eu vou fazer Vou colocar aqui Um ponto de ônibus Aqui Daí a gente vai vir na linha A gente tem que achar Qual linha Que é dessa cidade Agora se tivesse Nomeado direitinho A gente acharia A linha Um pouco mais fácil A cor dela É meio verde Então acho que Deve ser essa aqui Com certeza Essa mesmo E aí a gente Tira do Green Street Aqui Vem aqui Adiciona isso aqui No lugar Pronto Exatamente Acho que Assim funciona Não funciona? Mas eu tenho que ver Se vai pegar tudo Mano Se vai pegar Toda a cidade Talvez não pegue Toda a cidade Quer saber mano? Eu vou deixar os dois Vou deixar os dois Não só isso Mas eu vou demolir Isso aqui E vou construir Um pouco mais pra cá Pra casa Cidade espanda Pra cá Atender ali Exatamente Isso aí Vou deixar os dois Não tem problema não Mano A manutenção disso É barato Não tem muitos problemas não Pronto Então temos aí O portinho Bonitinho Agora temos Construir uma linha Essa linha Vem ser daqui Pra cá Já realmente Construiu o navio Isso Vira essa bodega Eu vou conseguir Do lado de cá Não preciso ter conexão Com nada Por enquanto A gente começa Só com o mesmo Apesar de ser bem barato Dá pra pegar até mais Na verdade Começar com Rega 75 pessoas Bastante coisa Enfim Então Olha pra você ver Como é que é a coisa Com essa linha Eu possibilito Muita coisa Por quê? Você pensa Ah você conectou Somente Aquela cidade Lá nessa Mas não Essa linha Que eu criei Ela possibilita Não só A conexão Dessas duas cidades Mas O cara que morar Nessa cidade Ele consegue Pegar um navio Pra cá Depois ele consegue Pegar outro navio Pra cá Ele consegue Pegar um trem Pra cá E depois pegar Outro trem Pra cá E daqui Ele vai pra onde Ele quiser Tá ligado? Então tipo assim Na verdade Eu conectei Todas essas cidades Nessas duas cidades Entende? Então tipo assim Esse é o bom Do Transport Fever E do Train Fever É a inteligência artificial Dos passageiros Elas conseguem Fazer conexões Entre as estações Isso é bastante legal Isso é muito Muito interessante Então tipo assim Um cara consegue Sair de uma cidade Lá na puta que pariu Tipo daqui De Bronzeville E consegue Vim aqui pra Alexandria Isso acontece Tá ligado? Ele vai passando De estação Pra estação Esperando os trens Esperando o barquinho E tudo mais E vai Vai andando E isso é bacana Pra caramba É o único jogo De transporte Que eu vi Que isso funciona Bem Que funciona de verdade E realmente funciona Tanto é que Você pode ver Eu vou Vou clicar aqui Numa estação E quando algum trem Parar aqui Tipo Vou esperar Sei lá Um trem daqui Esse trem aqui Ele tá vindo aqui Com quantos passageiros? 93 passageiros Bastante passageiros A linha 5 É a que vai Pra aquela outra cidade E a linha 11 É a que vai Pra essa cidade Aqui debaixo Quando esse trem Parar ali Essas duas linhas Vão ganhar passageiros Provavelmente Que é o que? Gente daquela cidade Querendo ir pras outras Entendeu? Isso acontece direto Isso é muito bacana Inclusive Como eu estou dizendo Vamos ver Se isso vai acontecer Mesmo Só pra analisar 93 pessoas Estão chegando Bastante gente Chegou Aí ó Tá vendo? Olha o tanto de gente Que foi pra linha 5 Também foi pra linha 5 E assim vai Fluindo Suavemente As nossas linhas Bonitinho Vamos ver Vamos ver se isso vai dar lucro Né mano Sei lá Por enquanto Não me deu lucro nenhum Mas como eu falei Pra vocês mano Eu já não esperava Ter lucros absurdos Nem nada E o prejuízo Que eles estão me dando Ainda eu consigo sustentar Mas se ficar Mais de tipo Uns 100 mil Por mês Por ano Aí Eu dou uma olhada Pra ver o que tem Como a gente fazer Mas também é início Início de linha Sempre é fraco Sempre começa meio bosta Já tá começando A ter mais gente Maravilha E agora que a gente Conectou também Com aquela cidade ali E tem como ir pro resto Acaba melhorando mais ainda Mas é isso aí galera Eu acho que eu vim Encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar seu like Adição furidos No Instagram De curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal até na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixem nos comentários Que isso é muito importante E é isso aí galera Muito obrigado Beijo a todo mundo Valeu E até a próxima Fui E até a próxima